Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar com semente de feijão seca Que é aquele sonho que você pega a semente de feijão muitas vezes na baja Porém a semente está seca, entendeu? Olha só pessoal, eu acredito que sonhar com baja de feijão com semente seca Está ligado a questões de problemas financeiros Pode ser que você passe por um período assim onde você está meio apertado nas dívidas, nas contas Então você pode vir a sonhar com baja de feijão seca Mas também pessoal, ao mesmo tempo que indica que você está em uma situação ruim De problemas econômicos ou problemas financeiros A baja de feijão seca, se não tiver podre em seu sonho Às vezes significa que você pode passar também por uma transformação Vamos dizer, atualmente você está num momento difícil Uma situação onde você tem que economizar Às vezes até nos gastos necessários, às vezes você tem que economizar Entendeu? Você está passando um período difícil Esse sonho é com feijão na baja seco Entendeu? Mas se o feijão em seu sonho não estiver podre Às vezes dá de você replantar O que significa que você pode vir a superar esses momentos difíceis em sua vida Entendeu? Por isso você tem que plantar Muitas vezes plantar no sonho significa plantar e você ter fruto na sua vida também Você tem que plantar para você colher no futuro Muitas vezes pessoal, pode significar que você está passando um período ruim Mas eu acredito que você passará por um período futuramente de prosperidade Entendeu? Quando você sonha com a baja seca Entendeu? Você pode, se a baja não estiver podre Você pode pegar e pode plantar, entendeu? E colher seus frutos no futuro Tá bom? Eu acredito que mesmo que você esteja passando por uma fase difícil agora Deus vai te abençoar e você vai prosperar Entendeu? Muitas vezes pessoal, o feijão também Ele indica um período de prosperidade Entendeu? Por isso que eu acredito que quando você sonha com feijão seco na baja Você as vezes está passando por um momento ruim Mas eu acredito que esse momento as vezes é temporário Entendeu? Até na vida real pessoal, você pode ver Você planta o feijão E o feijão ele nasce rápido E cresce rápido E produz rápido Entendeu? Então significando também que você está passando um momento difícil Porém esse momento difícil que você está passando Vai ser algo temporário Entendeu? Você vai colher bons frutos futuramente Tá bom? Esse aqui é o significado para esse sonho em qualquer coisa Pode deixar esse comentário A sua opinião E até mais